João se arrisca demais. Quem é você? O que você tá fazendo aqui na minha sala? Você pode ir lá em casa, daí a gente brinca um pouco, que tal? Uma visita acaba com a tranquilidade de Luísa. O que a Lorena tá fazendo aqui? Hoje eu trouxe uma amiga. Hoje, 15h para as 9h da noite. A sobrinha da dona Luísa tá na casa da tia sem saber que é a casa da tia? Ela vai descobrir toda a verdade. As Aventuras de Poliana. Aventuras de Poliana.